Hoje começando uma nova saga no canal, eu tenho essa Sharp 1601. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para acompanhar a saga, porque não vai ser só um vídeo essa TV. Vai ser bem trabalhoso, mas a ideia vai ser deixá-la mais próxima do que ela era, igual era em 1975, 76, que é o ano de fabricação dela. O estado dela aqui não é do melhor. Aqui está solto, tudo amassado. Aqui, ó, já não dá para ver mais nada, tudo torto. Certo, ó. Tem um corte aqui, não sei se dá para ver aqui, está um corte aqui. Falta todos os botões. Aqui atrás, o friso já era, ela tinha um friso cromado aqui. Não existe mais. Antenas, então, é história. Aqui na lateral, onde é o brilho e a tonalidade de som, os Knobys já não existem mais. Então, dá para ver que o estado geral dela é bem ruim. Aqui por trás, quadrada. Tomadinha ainda é original. Sharp. Não está muito boa. Estilo japonês. Bem enferrujada, bem ruim. E por dentro... O estado geral é esse aqui. Aqui. Tudo solto. Então, não tem nem como eu ligar ela. Está tudo solto, tudo largado. Mas a ideia é deixar ela original de novo, funcional de novo. E o mais bonito é que eu consegui deixar a estética dela. Vai ser difícil. Como eu disse, não é assunto para um vídeo só. Mas nós vamos tentar. Aqui, eu vou fazer totalmente diferente do que vocês já viram. Que sai trocando o capacitor. Aquela coisa toda. Não vai ser assim o conserto dela. Eu já reuni algumas peças que ela precisa. Principalmente parte estética. Que não adianta nada arrumar uma TV para deixar feia. Eu sei que esse tubo está bom. Certo? Eu sei que esse tubo aqui está bom. Então, aqui, eu vou colocá-la para funcionar da maneira mais grosseira possível. E nós vamos lapidando aos poucos. É igual um diamante bruto. Vai lapidando, lapidando, lapidando. Até que uma hora é um belo num diamante. Por enquanto, isso aqui é um carvão. Porque ela está de uma cor de carvão também. Ali dentro, falta o alto-falante. Resistor de foco. Playback escondido aqui embaixo. Lá é o triplicador. Que nessa TV aqui é o dobrador. Ajustes de RGB. Em algum momento, foram trocados alguns capacitores aqui. Já são Siemens mais modernos. Deve ter sido eu há muitos anos atrás. Eu realmente não lembro de ter mexido nessa TV. Então, agora, é uma desmontagem completa. Vou fazer uma limpeza e uma avaliação. Se eletronicamente está faltando alguma coisa crítica. Que impossibilite a gente de colocar ela para funcionar, tá? Eu acredito que não. Hoje eu resolvi pegar um pouquinho essa TV. Fazia bastante tempo que eu gravei a primeira parte do vídeo. Hoje eu quero mexer um pouquinho para melhorar a situação. Então, vamos aqui. Essa placa aqui eu não vou mexer. Eu não vou colocá-la na bancada. Eu vou mexer por partes. Eu quero trocar o mínimo possível de peças para fazer ela ligar. Para ver o estado das coisas. Para ver como que está. Porque está bem judiada. Igual aqui. Eu tenho que trocar uma ponte de terminais aqui que está quebrada. Que é onde fixa-se essa parte aqui do foco e da alta tensão. Eu preciso recuperar essa placa aqui. Que eu já vi que eu tenho problemas aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui são os três transistores do RGB. Um deles... Deixa eu mostrar de outro ângulo para ficar mais fácil. Um deles, ó. Completamente podre. Então, vai ter que ser trocado. Aqui na fonte, eu também já achei uma coisa interessante. Eu tenho um indutor. Aqui zoado. Ele está quebrado. Então, o que eu vou fazer? Vou remover a fonte. Eu vou remover aqui. Eu vou dar uma revisão nessas plaquinhas. Depois que eu revisar essa parte aqui. Aí sim, a gente leva ela para a mesa. Começa a fazer testes. Também eu achei fio solto. Não sei do que é isso. Está faltando alto-falante. Então, assim. Eu tenho que ir melhorando para voltar a aparecer com uma televisão. Para aí sim a gente poder trabalhar decentemente. Então, eu não vou ficar trocando todos os capacitores. Vou limpar as placas por partes. Depois eu passo para essa parte. Depois eu passo para essa. E vejo o resto em si. Preciso testar seletor. Também saber se está bom. Mas a primeira coisa. Fonte. E essa placa do RGB aqui. Está aqui a fonte. Até que não está tão ruim assim a fonte dela. Apesar que por trás está bem feia. Isso aqui com álcool vai ficar limpinha. É, filho. Isso aqui está feio na foto. Mas não está tão ruim não. Fonte aparentemente deve estar até boa. Agora, aqui nessa placa. Eu acho que 60% dos problemas da TV está nessa placa aqui. O que eu já encontrei? Os transistores aqui podres. Infelizmente não vai ser mais desse modelo. Eu vou ter que colocar estilo BD, chip. Alguma coisa mais moderna aqui no lugar. Vai continuar com o fio. Mas vai ficar um transistor em pé aqui. Infelizmente isso aqui não vai ter jeito. Eu tenho que olhar como estão todos esses potenciomes. Normalmente isso aqui estraga tudo. O que mais que eu achei aqui? Eu achei faltando um resistor. Achei um diodo aqui podre. Não tem mais o diodo. Fusível aqui costuma queimar bastante. Pelo menos está bom. Por baixo aqui até que está razoavelmente decente. Então aqui é um pente fino. Eu vou dar um trato nessa placa aqui. Vou dar um trato na fonte. Na fonte o que eu achei? Essa aqui é uma de 2003 que eu estou fazendo. E essa aqui é a da nossa Sharp. O que eu achei aqui? Eu achei esse indutor aqui estourado. Então eu já olhei no esquema. E é um indutor de 33 microenris. Então esse aqui eu já vou pôr aqui no lugar para substituir. Vou limpar a placa. Vou olhar se tem mais alguma coisa. E já deixo lá de lado. Aparentemente eu acho que essa placa está boa. Agora essa aqui. Então o trato já vai ser mais pesado. Então eu vou dar uma pausa aqui. Vou voltar com isso aqui já em bem melhor estado. Fonte limpinha. Fonte não estava tão ruim. Era mais sujeira. E o indutor quebrado. Nada que um álcool com isopropilicum e escovinha não deixasse ele bonitinho de novo. Então a fonte vai ficar aqui de lado. Aparentemente está tudo ok. Essa placa aqui o bicho já pegou mais um pouquinho. Os três transistores do RGB completamente danificados. Não tem jeito. Vou ter que substituir. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa assim. Com um transistor mais moderno. E aí eu soldo o fio aqui no coletor. E vai ficar tão bom quanto era o original. Só a estética que não vai ser igual. Mas isso não é um problema aqui. Esse aqui o regulador da linha de 24 volts. Que é todo esse circuitinho aqui. É uma fonte de 24 volts. Eu vou tentar recuperar ele. Ele tem um pedacinho ainda. Eu vou tentar recuperar. Se eu ver que vai dar muito trabalho. Eu coloco um transistor moderno também. Com dissipador. Então aqui. Esses três. Olha o estado desse capacitor. Esse aqui se injustifica trocar. Completamente detonado. Tem esse aqui. E esse aqui que está na mesma situação. Com a data de 77. Então aqui. Já tirei o diodo podre. Já vi que falta um resistor aqui. Tinha um aqui quebrado. Por coincidência. Eu tinha um fácil aqui. Já troquei também. Então. Agora. É essa parte de cuidados. Aqui eu vou colocar. Três transistores de sucato. Uma sucata de sharp. Que eu tenho aí mesmo. Eu vou usar os três transistores dela. Aqui. Aqui eu vou ver o que eu vou fazer. E agora. No esquema. Eu vou ver quais são esses dois. Componentes que faltam aqui. De quanto que é esse resistor. E o que diodo que é esse aqui. Regulador aqui. Eu fiz um pequeno reparo. Não ficou bonito. Mas. Vai funcionar. Então agora. É passar a pasta térmica. Colocar de volta aqui no dissipador. E voltar ali de volta. Se eu ver que não ficou legal. Alguma coisa assim. Deu mau contato. Ou qualquer outra coisa. Eu volto para o plano. De colocar o transistor moderno. Mas por hora. Eu quero deixar ele. Eu acho que não vai ter problema não. Componentes velhos aqui. Capacitor bem detonado. Transistores bem detonados. Instalei um resistor aqui. De acordo com o esquema. 150K. Instalei esse diodo aqui. Eu peguei de uma sucata. Mesmo um diodo de pad playback. De comutação rápida. Troquei alguns capacitores. Nada de mais. E coloquei BF459. Aqui no lugar. Desses transistores aqui. Então aqui ficou. Essa instalação. E essa aqui ficou. A instalação da placa. Agora aqui está tudo. Estabilizado. Eu espero que o transistor aguente. Juntando com a fonte. Com isso aqui. Eu já posso voltar para a placa. Pode ser que tenha mais problema. Provavelmente. Esses capacitores aqui. Na verdade eu quero colocar todos novos. Mas por enquanto. Vai ficar com esses aqui. Já dá para colocar lá. E a gente vê. Se precisa mais alguma coisa. Ou se já dá para ligar. Então vamos voltar lá para. Para o chassis. Montei a TV aqui. A bancada. Instalei todas as placas no lugar. A fonte aqui também. Coloquei na tomada. Diretão mesmo. Sem série. Sem medo de ser feliz. O filamento acendeu. O neon lá na frente. Acendeu também. Não sei se dá para ver ali. O neonzinho nessa faixa aqui. Aceso. Porém a TV não aconteceu nada. Morta. Aí agora aqui fazendo uma ressurreição rápida. Estilo Xangô. Eu não entrei em desespero. Peguei aqui o esquema elétrico. Manual de serviço. O que eu já notei aqui? PTC está aquecendo. Então está chegando tensão na fonte. E aqui. Primeira coisa que eu vou olhar. Porque tem um fusível. Pós saída de fonte. Que é esse aqui. Aí eu procurei. Procurei. Procurei esse fusível. E não localizei ele. Então o que aconteceu? Como é uma TV que eu sei que está toda sambada. Toda mexida. Eu comecei a fazer umas buscas por aqui. E aí eu baixei. Isso aqui. Então aqui está faltando um fusível. Eu vou instalar. Aí sim eu vou ligar na série. Vamos ver se ele vai queimar. Se a TV vai funcionar. O que vai acontecer. Fusível instalado. Eu encontrei aqui um capacitor. Estava completamente podre. Também troquei. Mas isso daí não. Creio que resolva nada na nossa vida. Vou ligar. Diretão mesmo. Olha só o que está acontecendo. Está vendo que está dançando ali o fiozinho ali? Se eu desligar. Ele para. Então eu tenho alta tensão passando pelos circuitos aqui. Com esse barulho horroroso. Que eu não sei o que é. Está vindo de dentro do flyback. Saída horizontal não está esquentando. E se eu apagar aqui a luz. Vamos ver se dá para ver alguma coisa na tela. Apagar a lanterna também. Vou ligar de novo. Pelo vídeo não dá para ver. Mas eu vejo uma linha vertical. Um horizontal fechado. Eu vejo uma linha passando pela tela. Conforme faz o barulho. Então ela está querendo ligar. Agora eu tenho que ver o que está derrubando essa oscilação. Se é algum problema de secundário de flyback. Ou é algum problema no oscilador aqui. Medindo aqui o transistor está normal. Umas duas vezes ele deu algum teste bem biruta. Tipo aqui ficou com 2.2 volts. Apareceu um diodo aqui no meio. HFE3. Mas agora ele está normal no teste. Normal, normal, normal. Posso inverter tudo. Normal, normal. Porém, eu suspeitei dele. Ele é parte do oscilador horizontal. E como que funciona aqui? Vem a tensão de fonte. Vai vir a tensão de fonte. Ela vai polarizar esse transistinho aqui. Esse transformador e esses capacitores. Esse aqui é o drive horizontal. Que excita esse transformador. Vai sair uma forma de onda aqui. Que vai lá para a base do saído horizontal. Fica aqui atrás. Então, nesse fio amarelo. Eu tenho que ter 15.730 Hz para a TV gerar alta. Igual está aqui no esquema. Aqui para vocês entenderem. Aqui está o saído horizontal. Aqui é o transformador drive. Que eu mostrei. O transistor drive. Que é aquele metálico. E esse prézinho do drive aqui. Que é a parte do oscilador. Inclusive, até que o potenciômetro horizontal vem na base dele. Então, aqui. Eu achei estranho essa TV dar essa pipocada. Eu medi a frequência. Estava bem errada. Então, eu já parti para a troca dele direto. E agora, nós temos isso aqui. Eu só tenho vermelho na tela. Outras cores eu não tenho. Não adianta eu mexer aqui. Que não atoa. Screen no máximo. Screen no mínimo. Mais ou menos aqui o ideal. Porém, eu não tenho brilho. Eu não tenho nada. Então, agora. O que eu vou fazer? Primeira coisa. Eu não vou entrar em desespero aqui. Eu vou partir para a linha. As alimentações. Eu quero acertar a fonte. Eu quero acertar a tensão de 24 volts. E aí sim. Nós vamos para essa parte. E ver por que. Que ela não está sendo polarizada. Mas para vocês verem. Parte mais pesada. Como parte de alta tensão. Parte de fonte. Parte de oscilador aqui. Essa parte já está tudo feita. Uma grande candidata. A funcionar. Eu coloquei aqui. O alto-falante provisório. E ela ligada no meu gerador. Então, eu tenho algum tipo de sintonia. Eu tenho sintonia. O volume aqui até que funciona. Se eu desligar. Ela chovisca. Então, agora eu tenho que colocar. Vídeo nessa criança aqui. Porque aqui ela está com o screen alto. Se eu abaixar o screen. Eu não tenho nada. Então, o que que está acontecendo aqui? Vamos desligar aqui. Vamos abaixar o volume. Preciso entender. O que que está acontecendo aqui? Ah, outra coisa. A tensão de 24 volts. Está perto do normal. De 3.9,5. Eu dei uma regulada ali naquele. Trimpote ali embaixo. Que é ali que se regulou os 24 volts. E ele está variando um pouquinho. Um volt de diferença. Mas isso aí mais para frente eu corrijo. Ó, 24 volts agora. Então, qual que é a minha etapa aqui agora? Eu vou dar uma analisada com o esquema. Infelizmente, meu osciloscópio deu problema. Senão, ia facilitar bastante. Eu teria que medir a saída de vídeo. Vinda daqui. Provavelmente tem. Porque o áudio já é derivado do vídeo. Ele vai sair daqui. Se eu não me engano. É por esse cabo aqui. Ele sai daqui. E ele vem para essa placa aqui. Porque é aqui que está toda a etapa de iluminância. Então, a gente volta para essa placa. Porque esses transistores aqui. Estão todos em corte. Estão todos mortos. Sem trabalhar. Porque ela não tem tensão. Ela não está com as bases polarizadas. Então, está tudo morto. Aqui está tudo gelado. Isso aqui era para estar esquentando. Esse transistor era para estar esquentando. Então, aqui está tudo gelado. Essa etapa aqui da placa está morta. Então, eu tenho que agora corrigir isso. Porque essa placa aqui, apesar de tudo. Eu já testei em uma outra TV que eu estou fazendo. Uma Sharp 2003. E eu testei nela. Essa placa aqui tem alguns problemas também. Mas ela tem imagem. Então, era para a gente ter chuvisco. Então, eu descarto essa placa aqui. E eu venho para cá. Isso vai facilitar bastante a minha vida também. 3 e 10 da manhã. Agora, nós já temos um bom avanço aqui na imagem. Eu tenho até cores. Se eu aumentar aqui as cores, ó. Dá para ver um negocinho piscando aqui. E o que aconteceu aqui? O que eu fiz que voltou a imagem? Deixa eu baixar aqui o volume. O que aconteceu aqui? Na verdade, foi uma peidada na farofa que eu dei. O defeito só podia estar nessa placa aqui. Essa aqui eu já tinha testado. Sabia que estava boa. Que o sinal vinha para cá. Então, o sinal vai sair desse cabo aqui. Se eu não me engano. É, esse aqui. O sinal de luminância sai aqui. Divide. Vem para cá. E ele entra ali. O de croma vem por aqui. Esses dois sinais são misturados aqui. E vem para os transistores RGB. O sintoma que eu tinha era como se esses três transistores não estivessem sendo polarizados. Tanto que aqui agora ele esquenta. E antes não esquentava. O que aconteceu? Se você olhar antes nos takes anteriores. A anta que vos fala colocou invertido. Porque esse transistor, o pino 3 é o emissor. E o pino 1. Aliás, o pino 3 é a base. E o pino 1 é o emissor. O que aconteceu? Eu até por causa de estética. Porque eu criei eles de frente. Eu nem me toquei com isso. E eu coloquei ao contrário. Então, eu coloquei a base no emissor. E o emissor na base. E obviamente os transistores ficarem em corte. Então, não ia dar imagem mesmo. Era como se não estivessem colocados os transistores. Então, eu inverti. Se vocês olharem antes, era o código dele para frente. Agora ficou ao contrário. Não tem problema. Não danificou nada. E foi só fazer isso. Eu já dei uma revisão aqui. Já olhei tudo. Que ela deu imagem. Então, agora eu tenho imagem. Eu tenho as cores meio que ruim. Mas eu tenho cores. O contraste atua normal. O brilho aqui está atuando normal. Esse chumisca aqui é o meu contato aqui no meu cabinho. E aí, o que aconteceu aqui? Qual que é o próximo passo agora? Por que eu estou com essa imagem dessa cor horrorosa? Aqui eu não estou com a imagem branquinha. Primeiro que eu não regulei. Obviamente, eu vou ter que regular. Segundo que aqui saem os três fios do RGB. E o azul está faltando. Está faltando esse cabo aqui que tem um resistor dentro. Então, eu vou ver se eu encontro um por aqui perdido. Eu devo ter. Se não, eu vou ter que fabricar um. Vou ter que fabricar o canhão azul aqui. Aí sim, eu vou fazer a regulagem. Mas antes de tudo isso também, eu tenho que resolver o problema de fonte. Porque essa fonte está com a tensão correta. Mas não está regulando aqui no trimpote. Tem algum probleminha aqui. E tem que regular para não correr risco de queimar teplicador. Alguma coisa assim. Aliás, dobrador nessa TV aqui. De resto, aquele defeito, aquele barulho feio era esse transistor. Estava ruim. Esse foi um componente efetivamente ruim. Capacitor eu troquei ali. Mas nada assim que justificasse. Falar, não, isso aqui era o defeito. Esses potenciômetros aqui. Os dois estão ruins. Esses dois de cima estão bons. Agora esses dois de baixo. Os dois estão ruins. Não consigo regular. E aos poucos, assim, um que era uma brincadeira só. Era só para ver até um dia. Nós já temos até a imagem. Montei aqui o cabo de foco que estava faltando. Fiz um cabo provisório aqui para o azul com o resistor. Porém, eu tive um novo problema. Agora eu estou com a imagem com linha de retrasse. O que acontece aqui? Provavelmente eu já tinha algum problema na cor de demodulador. Que é esse integrado aqui. Provavelmente ele acabou de abrir o bico. Porque ele que manda as tensões aqui. E se eu medir as tensões de base. Que eu tinha que ter perto de 12 volts, mais ou menos. Eu estou com 22, 23. Olha só, 20 volts. Então, está super polarizando aqui as bases. E isso faz com que dá exatamente aquele sintoma. Porém, essa tensão das bases vem daqui. Desse CI aqui. Que eu já estava suspeitando dele com o problema das cores. Porque ela tinha umas cores cintilando. Sinal que o oscilador estava funcionando. Porém, o demodulador eu aparentava estar ruim. Então, o que acontece aqui? Provavelmente ele acabou de abrir o bico. E agora ele está mandando tensão direta para cá. Então, eu vou estar substituindo esse CI. Quem sabe já não vai corrigir esse defeito da tela que deu agora. E as cores. É, o negócio está evoluindo bem aqui. Integrado novo. Provavelmente esse aqui também vai ter que ser trocado. Porque ele está meio feio. Janta, essa croma aqui está com um monte de coisa podre. Agora é a vez dela. Troquei o integrado. Fonte agora. Acho que dá para ver. 120. Zerado. Cravado. E qual que foi o defeito aqui? Esse D701. Dá para ver ele aqui novinho, né? É um zener de 6 volts. Então, na fonte foi a bobina choque. E o zener que acusava como bom. Mas eu estava meio cismado que era ele. E aí, agora sim a fonte está em cima. Agora ela já pode começar a ficar ligada há mais tempo. Eu ainda preciso montar esse cabo de uma maneira bonita. Cabo de foco aqui, como eu falei para vocês, estava faltando. Eu coloquei um aqui. E de imagem agora, ela está perfeitinha. Pelo menos o preto e branco já está perfeito. Contraste está atuando normal. Brilho, também atua normal. E agora vem as cores. Ela não tem sincronismo de cores. Então, agora eu preciso corrigir as cores. O áudio está normal, apesar do potenciômetro que está ruim. Mas o áudio dela está bom. O tubo está excelente. Esse tubo está a zero quilômetro. E aos poucos aqui, ela vai ganhando vida. Então, vocês verem. Aqui já é mais de um dia de trabalho. Era só uma brincadeira. Mas ela já está bem avançada. Outra coisa. Já arrumei também um alto-falante para instalar. Eu até tinha o original Sharp aqui, mas ele está todo rasgado. Eu tenho esse aqui que vai servir direitinho. E esse aqui que eu vou instalar lá. O conserto não ficar muito na mesmice. Eu dei uma parada agora. Removir a placa de deflexão. E agora é dela que eu vou cuidar. Esses dois potenciômetros aqui. Linearidade e altura. Já era. Os dois estão ruins. Então, eu vou usar desse modelo. É diferente, mas vai servir. Porque aqui eu tenho. Tanto para nesse tipo de montagem. Como furo aqui. Para instalar assim. Porque foi pensado para ser instalado um desse também. Então, eu vou dar um trato aqui nessa placa. Uma limpeza. Trocar alguns capacitores. Tem um aqui que está até amassado. Está até amassado. Vou substituir. Esse aqui foi o transistor oscilador. Que eu troquei. E pouco a pouco a placa vai ficando 100%. Aliás, toda a TV vai ficando 100%. Terminado aqui a revisão. Troquei todos os eletrolíticos. Os dois trimpotes. E alguns resistores que estavam meio feios. Então, eu já coloquei novos. Só de exemplo. Olha só como estava um capacitor de 330 micro. Dando 6 N2. 2SR nem aparece com perda de 18%. Data de 77. Então, esse aqui foi para o saco. Aqui todos os capacitores. Não estavam tão ruins não, viu? Tirando esse aqui. Realmente esse estava bem ruim. Esse aqui estava detonado. Mas, no resto, não estava tão ruim de capacitor não. Mas, já que eu estava mexendo, eu coloquei tudo novo. E, para vocês verem aqui. Olha, fica original. Não precisei fazer nenhum tipo de modificação aqui nesses trimpotes. Então, agora é só reinstalar de volta lá na TV. Reinstalei a placa do vertical. Agora, eu tenho a linearidade perfeita. A regulagem perfeita. O alto-falante também foi colocado. O som está normal. Faça alguma coisa! E, agora, para continuar, eu já tenho todas as peças do painel. Os botões do seletor aqui eu tenho já. A nova chave push button também. Porque essa aqui dela está muito ruim. E os painéis aqui que estão em bom estado, tá? Assim está meio sujo, mas está em bom estado. Consegui os quinobs laterais aqui também que faltava. E a TV está praticamente completa. Só que esse vídeo está muito grande. Então, eu vou encerrar ele por aqui. Vai ser o próximo vídeo que nós vamos instalar todas as partes de estética, né? E nós vamos resolver as cores. Que ainda está faltando eu fazer o circuito de croma. Parte de vertical, RGB, fonte. Essas partes já estão tudo corrigidas. Falta mesmo a croma, a limpeza aqui desse painel. Então, eu vou ter que trocar nessa chave. Então, eu vou ter que desmontar aqui. Já vou fazer uma limpeza no seletor e tudo mais. Mas, aos poucos, a charpinha, que era um cacareco velho, vai ficar 100%. Tem uma manchinha aqui que eu preciso tirar também. Felizmente, ela não está saindo com a desmagnetizadora. Eu vou ter que usar um imã. E na semana que vem, também, vocês já vão vê-la, né? Limpinha. Porque ela está bem encardida e eu já vou fazer uma limpeza. Só que isso eu não vou mostrar. Então, na semana que vem, ela já vai estar limpa. Pronta para instalar o painel. E a gente finalizar todos os concertos que faltam. Então, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Ficou um vídeo bem longo, mas vai valer pelo resultado final. Obrigado a todo mundo e até a próxima.